Música Toquei nela sem querer, ela gritou Quem você pensar que eu sou vou, ela falou Vem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Libere seus instintos, não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o tesão Mas um dia ela pensou e aceitou Agora quem quer sou errou, ela falou Vem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Libere seus instintos, não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o tesão Música Música Toquei nela sem querer, ela gritou Quem você pensar que eu sou vou, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Não, 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 não Libere seus instintos, não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o tesão Música 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 Música